Fala aí galera, beleza? L.Fernando Game pra mais gameplay galera, trazendo pra vocês hoje o Rensen, acho que é um Lotus né, Venom GT galera, nossa esse carro já fiz uma volta aí, já bati o record dela em 1 minuto e 15 se eu não me engano, se vocês não assistiram aí, tá aí no canal e é isso aí, vou sair a milhão aqui, a mil grau, lindo esse carro velho, bora lá correr aqui, e foi aqui que eu bati o record com ele, mas hoje a gente tá a 60 FPS mano, vamo que vamo pai, e é isso aí, deixa seu like, seu gostei, compartilhe nas redes sociais, pode ir lá no lugar do seu vídeo no canal, é muito importante, e vamo que vamo galera, aqui na Índia, uhul, muito louco, anda muito mano, é um Lotus né, mas só que aqui é tipo uma preparação, sei lá, se não foi isso, me corrijam, e é isso aí, deixa seu like, seu favorito, pode ajudar no vídeo no canal, no vídeo, o canal é muito importante, mas furo aqui o bloqueio, vai que vai a mil grau moleque, passando todo mundo, tem até agüero ali na frente, 300 por hora fácil, ô, segura, opa, me dê papai, aqui vai, ó, ó, voa mano, assim é melhor, vamo buscar, vamo buscar, voa baixa hein moleque, cê é louco cara, foi justamente aqui que eu bati o recorde, 1 minuto e 15, ó, é isso aí, ó, anda muito, cê é louco véi, vou abaixo véi, ó, delícia, a pilotagem moleque, vai, ah não, penalidade não, porra, e é isso aí, espero que vocês tenham gostado mais do gameplay no canal, show de bola vocês, amo vocês, boa semana, vou ficando por aqui, um forte abraço, valeu, falo, fui, abraço, Rensen, é isso aí, acho que é Rensen, sei lá, Venom GT, moleque, é isso aí, fui, abraço, tchau, 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 tchau.